Chega mais pessoal, que hoje eu vou trazer no canal aqui pra vocês a resenha completa do novo Le Male Alexi de Jean Paul Gaultier, então fique aí! Você gosta de vídeos de um box, de primeiras impressões, se gosta de ver aí a fragrância saindo da embalagem já tem vídeo de primeiras impressões e um box dessa fragrância aqui no canal, vocês podem dar uma conferida lá também eu já dou aí uma tecida do que eu achei dessa fragrância de primeiro momento, né? se é aquela fragrância que normalmente me encantaria quando eu chegasse aí numa loja, enfim tudo eu falo lá, converso um pouco com vocês sobre essa fragrância aqui nas minhas percepções anteriores a conhecê-la e também as minhas primeiras percepções ao primeiro contato que eu tive com ela então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, conferem lá antes de vocês irem lá assistir, assistam esse aqui ou então podem assistir lá, depois assistem aqui mas antes de tudo mesmo, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, seja bem-vindo é um conteúdo de perfumaria, de informação e de entretenimento convido você também para deixar o like nesse vídeo, nos vídeos que você assistir principalmente você que já é inscrito, que já ajuda aqui o canal, muito obrigado eu sei que vocês têm minha eterna gratidão então aproveitem, deixem o like aí, comenta tudo aí embaixo, né? o que vocês acharam lá do vídeo de primeiras impressões e do que vocês vão achar desse vídeo de resenha aqui o novo Lemale Elexir, ou Elixir, ou enfim, como você quiser chamar, né? o Lemale Douradão, vem num frasco muito, mas muito bonito eu acho esse frasco aqui, Lemale, show de bola mesmo assim realmente, pelo menos um frasco representa o nome Elixir porque existe, né? Uma mística sempre existiu? Não, começou a existir depois do Salvagem a verdade tem que ser, depois que a Diol lançou o Salvagem Elixir começou a existir uma mística sobre esse nome Elixir, né? porque já existia lá o Salvagem EDT, o Salvagem Outro Parfum, o Salvagem Parfum aí a Diol foi lá e lançou o Salvagem Elixir com uma concentração a mais, extrato de perfume então era uma fragrância realmente diferenciada uma fragrância considerada por muitos quase que de nicho então ela fez diferença, né? foi a premiada lá na fundação da fragrância então foi realmente uma fragrância muito consagrada e que trouxe essa hype aí dos Elixirs da vida e outras marcas foram nessa mesma pegada e tentaram lançar seus Elixirs mas no fundo eram mais realmente campanhas de publicidade porque as fragrâncias de Elixir não tinham nada eram só fragrâncias mais flancas mesmo das suas linhas era realmente só mais uma derivação dos seus perfumes pelo menos até agora eu não encontrei nenhum que realmente trouxesse uma concentração maior ou algo assim o Lemale Elixir aqui até que ele tentou, né? em alguns pontos primeiro na apresentação a apresentação em que pese todas as imagens serem uma apresentação legal todos virem numa latinha e tal a dessa fragrância aqui tem um diferencial esse douradão é só porque eu faço dourado não mas é um dourado com textura tem uma textura muito legal aqui parece anéis quem assistiu o vídeo Primeiras Impressões já viu mostrando aí tem essas linhas que não são linhas pretas nas fotos pareciam pretas, né? são transparentes você vê o líquido do perfume inclusive o meu tá aqui já, eu usei bastante essa fragrância então você vê o líquido do perfume aqui dentro e ela é um pouco marrom meio que marfim, dá uma sensação de roxo às vezes você vê escuro às vezes vê preto, às vezes vê vermelha assim, dá uma sensação, uma ilusão uma ilusão de ótica bem legal aqui essas linhas do do novo Lemale Elixir e esse puxadorzinho aqui, né? que é o protetor aqui pra que ele não borrife, né? esse protetorzinho aqui que fica praticamente no pescoço todos os lemales tem mas esse aqui veio com uma argolinha maior, né? parece até que tá puxando uma granada, né? com uma granada pra soltar é uma argolinha grande eu ouvi um ou dois youtubers criticando eu gostei, eu adorei eu achei, ficou muito charmoso, né? essa argolinha grande aqui apesar de fazer barulho aqui atrapalhar o vidro o vídeo o vidro, pia atrapalhar o vídeo mas é uma argolinha bonita né? esse pino de granada aqui então vou até deixar ela aqui por enquanto porque a gente precisa tirar ela pra poder borrifar, né? borrifador é legal, ó a gente só consegue borrifar se tirar aquilo ali que ele já serve justamente pra proteger eles colocaram a mala e tal ele vem na latinha, né? se vocês quiserem assistir lá o vídeo, primeiras impressões você vê eu abrindo aqui essa latinha ele vem nessa latinha dourada bem bonita também é normal as latinhas da Jean Paul Gaultier são todas muito bonitas essa aqui tem um especial porque é dourado não dourado chama atenção, né? então ela fica bem bonita mesmo traz esse lado bem glamouroso pra fragrância então na apresentação é digna de uma apresentação de nicho é digna de uma apresentação que leva o nome LX né? LXI como vocês queiram chamar então ela é digna de tal apresentação mas e a fragrância em si? é digna? primeiro ponto é uma concentração superior nós temos aqui uma fragrância parfum existe o Le Male Le Parfum mas o Le Male Le Parfum ele é eau de parfum certo, pessoal? é eau de parfum intenso essa fragrância aqui não essa fragrância é uma fragrância parfum mesmo certo? então a concentração é maior não é superior a parfum não é um extrato de perfume mas é uma concentração parfum aqui no LXI da Jean Paul Gaultier e com relação ao aroma seria um aroma que seria que se definiria como aroma de LX de uma fragrância LX? olha não existe uma classificação eu não posso chegar aqui e criar na minha cabeça pontos do que seria um LX ou não seria até porque quem diz é a marca que lançou né? então LXI é aqui tá no nome mas se a gente pegar por base aquela fragrância que vai acima do parfum como foi ali lá no Adior que trouxe uma inovação a qualidade de matérias-primas a própria lavanda aquela fragrância foi trabalhar o perfumista acompanhou desde a produção se a gente for pegar nessa perspectiva aqui eu sinceramente não sei dizer porque todas as fragrâncias de Jean Paul Gaultier da linha Leymar principalmente tem uma qualidade de matérias-primas ímpar apesar de algumas terem perdido desempenho algumas não ter tanto desempenho mas a qualidade de matérias-primas dessas fragrâncias são ímpar essa aqui também tem matérias-primas muito boas mas são matérias-primas que viajam numa vibe bem comercial aí quando a gente vai pro lado comercial talvez a gente perca aquele brilho nos olhos do que seria realmente uma fragrância LX pelo menos essa é minha perspectiva e minha opinião obviamente vocês podem ter uma diferente as pessoas que criaram uma fragrância tem outra e assim vai então eu não posso influenciar a sua só tenho que dar a minha pra que vocês já partam com esse desse ponto em diante sabendo qual é a minha opinião pra que a gente continue o vídeo de uma forma mais didática eu tô com a pirâmide olfativa essa fragrância apesar de ser bem simples eu tenho praticamente decorada mas eu tenho ela aqui de lado eu vou ficar lendo aqui e a gente poder debater nota por nota da pirâmide olfativa eu vou burrifar ela aqui na minha mão pra eu me sentir apesar de eu já estar sentindo porque quando eu burrifei ela domina um pouco o ar essa fragrância ela tem uma silagem legal daqui a pouco eu converso com vocês a silagem de saída ela é bem explosiva olha essa fragrância é interessante porque eu vou dar a pirâmide olfativa vocês vão ver mas as primeiras notas que eu sinto essa fragrância são as notas de base é impressionante como eu sinto as notas de base inclusive eu vou começar a pirâmide olfativa a gente começa a falar nas notas de topo as notas de meio de coração e as notas de base eu vou começar falando pra vocês as notas de base que é o mel a salva tônica e o tabaco são as fragrâncias que são as notas que normalmente duram na fragrância mas elas saem muito forte na saída você percebe ela muito bem porque elas são realmente muito bem distribuídas pelas outras notas da pirâmide desse perfume elas são as notas que eu classifiquei como as notas saborosas da fragrância essa fragrância tem um aspecto meio gourmand um aspecto que dá água na boca quando você cheira principalmente próximo à pele é quando você sente esse tabaco ele é muito evidente é impressionante ele se mistura muito bem com esse mel ele traz uma característica melada mesmo um melaço mesmo que me lembra muito eu lembro no vídeo de primeiras impressões eu fiquei até com aquelas percepções eu tô sentindo um cheiro diferente aqui depois eu fui pesquisar e fui ver fui lembrar do que eu tava sentindo não é que era um cheiro diferente é porque eu tava me lembrando muito de uma balinha de mel já consumiram uma balinha que você ela é de mel ela é amarelinha e dentro tem um tipo um melaçozinho de mel simulando mel acho que não seja mel de verdade não sei mel de abelha mas é uma balinha de mel ele tem esse cheirinho e não é o cheiro da balinha quando você tá sentindo ela na mão é quando você tá consumindo mesmo ela mesmo que aquele cheiro que você sente quando você tá consumindo a balinha né eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês e a gente acaba associando tudo que a gente sente no olfato enfim então eu gosto de sempre estar compartilhando é a Favatom dessa fragrância é o que tá inclusive nos briefs nas propagandas mas eu não gosto muito não não é que eu não goste a Favatom tá legal mas ela me lembra muito outros perfumes é onde eu começo a pensar em todos os perfumes que foram lançados esse ano entendeu é quando eu começo a pensar num Phantom de Pac Rabanne é quando eu começo a pensar em um próprio One Million Royal é quando eu começo a pensar num Invictus não sei traz aquele ar dessas fragrâncias que estão sendo lançadas esse ano ou recentemente essas fragrâncias ditas baladeiras mas essas três notas de base elas são bem evidentes e elas são o lado saboroso da fragrância da água na boca quando você sente essas três notas aí nas notas de meio a gente tem a baunilha e o beijoim o beijoim ele traz assim um lado gourmand pra fragrância o beijoim e a baunilha se complementando é quase como uma receita de confeiteiro traz um lado confeitado pra fragrância aí é que traz mesmo essa evidência de balinha mesmo um lado bem gourmand bem confeiteiro pra fragrância mesmo bem resinoso bem áspero pra fragrância é quase que um pó quase que pó zento trazendo quase aquela sensação que a gente tem de flor de iris de folha de iris daquela isca que a gente tem por exemplo no próprio lemale tradicional mais ou menos essa pegada esse lado atalcado perdão que a gente tem no lemale tradicional então traz essa sensação atalcada pra fragrância aí a gente tem as notas de topo a gente tem essa lavanda a lavanda aqui ela trabalha de uma forma profunda ela é um pouco como é que eu posso dizer uma lavanda assim um pouco ácida ela chega a ser polvorosa e ela é obscura ela não é tão cítrica como em outras fragrâncias essa fragrância ela abre até ela é até mais cítrica do que o próprio lemale parfum mais cítrica não perdão mais aberta que o lemale parfum mais fresca lembrando até um pouco o lemale tradicional mas ela é um pouco obscura sabe essa lavanda não sei assim o que é que ela ela traz uma característica obscura mas ao mesmo tempo como se fosse um pouco frutada quase que uma cereja quase que uma cereja aí eu me recordei de outra coisa de outra iguaria que eu gostava quando era criança hoje é o perfume das balinhas eu me lembrei até com um aqui que eu fui testar esse pirulito aqui é o pirulito pop não sei se vocês aí no sul tem aqui no nordeste tem muito pirulito pop que ele é de cereja e volta a dizer não é o cheiro dele aqui não é quando você tá consumindo ele quando você tá realmente chupando essa fragrância essa fragrância chupando a fragrância é foda eu chupar aqui o braço do perfume quando você tá chupando aqui o pirulito você começa a sentir mais ou menos esse tom cerejado que a gente tem tira da lavanda eu tenho quase certeza que ser a lavanda pelo menos a minha perspectiva aí já o hortelã aqui trabalha fazendo um lado meio licoroso quase que um absinto que a gente tem por exemplo num 212 VIP Black mais ou menos isso quase que esse absintozinho que a gente tem lá é mais ou menos isso que eu sinto a fragrância ela é muito urbana na minha perspectiva na minha humilde perspectiva e ela lembra bastante os outros dois os outros três perfumes da linha assim principais lembra bastante na saída um pouco do Le Malle tradicional é esse ladozinho de cereja meio gourmand com mel lembra um pouquinho o achicletado do do Ultra Malle e o final da fragrância esse lado obscuro da própria lavanda é essa fava tom lembra bastante o Parfum o Le Parfum então realmente é como se fosse um Flunker que foi a fusão dessas três fragrâncias de Jean Paul Gaultier eu gostei meu veredito é esse eu gostei dessa fragrância eu até usei bastante aqui vocês vão conseguir ver aqui no vídeo o tanto do líquido dá pra ver aqui eu usei mais ou menos até aqui eu usei bastante esse perfume esses dias que eu testei no primeiro dia mesmo eu borrifei umas 20 borrifadas pra saber tentar sentir essas camaradas que se eu borrifasse um pouquinho eu não ia conseguir sentir tão bem aí no segundo dia eu fui mais cauteloso usei um pouco usei pouco botei aqui na mão pra estar sempre tirando na pele pra sentir também um pouco essa evolução e também saber um pouco como é que tava a projeção e fixação e no terceiro dia em diante eu comecei a usar mediano do jeito que eu uso umas 8, 10 borrifadas e fui realmente vendo essa evolução vendo como ele se comporta no calor e no frio no ar-condicionado feito esses testes aí pessoal cheguei a seguinte conclusão é uma fragrância que ela fixa bem certo na roupa principalmente ela vai até o outro dia roupa ela fica eu não tenho nenhuma roupa que eu usei essa fragrância se não eu tinha até usado ela pra eu mostrar que eu tenho como mostrar cheiro no youtube mas pra eu sentir e vocês entenderem como dura mas fixa bem na roupa e na pele também fixar fixa é isso aqui mesmo vai ficar até amanhã agora a silagem dessa fragrância é que é uma coisa interessante quando você borrifa ela está ali no ar aqui por exemplo ou então até na pele é uma silagem de louco de louco mesmo assim coisa de 10 minutos domina mesmo assim não tem outro perfume mas passou esses 10 minutos ele fica bem acanhado é uma fragrância bem acanhada é impressionante isso e o pior ela é uma fragrância que ela dá uma certa fadiga olfativa na primeira hora eu fiquei com muita dificuldade de saber qual era o tempo de projeção dessa fragrância porque ela desaparecia depois eu percebi que ela estava na minha pele então eu percebi que era uma fadiga olfativa e pra saber esse tempo de projeção dela foi complicado eu pensei da ajuda da minha namorada pra ela ficar dizendo pra mim o que eu estava sentindo ali próximo e eu cheguei à conclusão que é uma hora e meia duas horas de projeção fixação eu falei umas 10 horas mas projeção mesmo uma hora e meia duas horas e na projeção você fica com a fadiga olfativa você as vezes acha até que nem está usando perfume é interessante mas você está assim não é uma fragrância que eu recebi elogios mas uma vez eu usei ela aqui eu estava depois do almoço eu almocei estava lá funcionado mesmo usei a fragrância e fui no fórum e eu cheguei lá o pessoal me elogiou mas tinha acabado de usar a fragrância como eu falei estava naqueles 10 minutos que eu falei da silagem explosiva mas depois disso mesmo eu não me recordo de ter recebido nem um elogio e eu usei muito essa fragrância esses dias aí eu consegui usar bastante não é uma fragrância que realmente arranca elogios e que as pessoas percebem não mas é uma fragrância que eu me senti bem usando depois que passou essa fratiga olfativa eu sempre percebi que estava perfumado então isso me deixava muito bem eu estava ali trabalhando as vezes e de repente me mexia assim e sentia a fragrância isso é muito bom eu gosto muito de estar me sentindo cheiroso porque eu sei que se alguém chegar próximo a mim mesmo que não vá me elogiar ela vai ver que eu estou cheirosinho isso me traz confiança eu gosto bastante desse tipo de fragrância que faz eu me sentir me sentir bem isso durou por umas 6 7 horinhas certo? umas 6, 7 horas eu estou ali sentindo que estou sempre sempre perfumado outro dia eu techei essa fragrância no calor mesmo para irritar mesmo e ela enjoa ela é bem enjoada no calor mas em compensação ela aflora esse problema que a gente tem de ninguém sentir no calor vai sentir certo pessoal? então como eu falei eu não recebi elogios mas eu fui para a academia e recebi crítica a pessoa fez e perfume pelo amor de Deus não foi elogio quando a pessoa fala desse jeito não está elogiando então realmente eu acho que eu incomodei porque eu estava transpirando e ela deu uma ela deu uma esquentada agora isso com uma hora depois de usar e eu dei poucas borrifadas não foram muitas não então essa aqui é a minha experiência com essa fragrância espero ter ajudado vocês assim a tirar mais ou menos o entendimento dessa fragrância porque ela é complexa nesse ponto de silagem explosiva silagem baixa é o tipo de fragrância e fadiga olfativa também é o tipo de fragrância difícil de se testar pelo menos para mim obviamente pode ser uma fadiga só minha outras pessoas pensem em diferente por isso que existe tanta gente aqui no youtube tanto vídeo legal para vocês assistirem sobre essa fragrância e também para vocês experimentarem não vão na cabeça de ninguém pessoal não vai na cabeça de ninguém se eu sei que a fragrância aqui é ótima não caia nessa se eu sei que ela é ruim também não caia nessa teste tente ir em uma loja tente pedir para testar peça um vídeo deixa eu sentir essa fragrância passe na pele tenha suas próprias percepções porque é uma fragrância cara mais de 500 reais nem lembro agora quanto foi mais que eu comprei nessa fragrância então não vale a pena você comprar nada às cegas testa tá bom você já testou deixa tudo nos comentários se eu quero saber a sua opinião se você conhece a fragrância se você quer conhecer também diz eu quero conhecer essa fragrância eu estou aí para conhecer ou eu conheci eu senti em primeiras impressões não gostei eu gostei achei o frasco muito achei o frasco feio deixa tudo aí nos comentários porque eu gosto muito de ouvir o que vocês tem a dizer isso me ajuda muito também é também criar um entendimento sobre a perfumaria como um todo sou um mero aprendiz eu não sou um perfumista muita gente acha que a gente aqui que faz canal no youtube é especialista não pessoal a gente é mero consumidor quem somos nós para criticar os caras que trabalharam a vida inteira para construir uma fragrância dessa sou só um mero consumidor obviamente que eu tenho a minha opinião assim como vocês tem a de vocês eu respeito a de vocês respeitem a minha e acima de tudo acima de tudo mesmo lembre-se gosto é gosto vocês também tem a de vocês se vocês não gostam de uma fragrância não se sintam a covardagem de dizer que não gostam ou vice-versa pessoal tem gente que as vezes vai na onda dos outros porque todo mundo está dizendo que é boa e acha que é boa também sinta você sente você sabe se você gosta ou não se não lhe agrada não importa se agrada outras pessoas ou não ou então se lhe agrada e não agrada outras pessoas também não importa pessoal sua opinião é o que importa de verdade tá bom convido você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal deixar o like nesse vídeo você que assiste todos os meus vídeos e não é inscrito ainda meu amigo se inscreve aí me ajuda pelo amor de Deus porque a sua inscrição olha deixa eu falar para vocês que o canalzinho é pequeno certo eu tenho uns cento e poucas mil visualizações por mês dá muito pouco de adsense eu não faço aqui por dinheiro não certo pessoal tem meses tem semanas que eu fico estou com uma preguiça de gravar cara eu não quero gravar aí quando eu vejo que o canal está crescendo a galera está se inscrevendo dá uma vontade muito boa de gravar dá vontade de comprar perfume dá vontade de continuar o canal aqui com força então se inscreve aí isso me ajuda demais a continuar aqui com o canal tá bom vou ficando por aqui sejam sempre bem vindos eu fui tchau 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 tchau